Música Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Smartdown O meu nome é João Basilio e eu agradeço muito a vossa presença aqui mais uma vez no meu vídeo E bem, em breve, falta muito pouco, estamos a duas semanitas Teremos um dos grandes eventos desta altura do ano Que é claro, NXT TakeOver Desta vez em Brooklyn Sabem o que eu ia falar de SummerSlam? É um evento até bastante engraçado Mas TakeOver em Brooklyn Uau, não é? O NXT tem andado a ganhar muita tração Tem tido um percurso muito interessante Especialmente nos últimos tempos E é uma marca da WWE que cada vez mais Por se separar tanto dos outros produtos que a WWE oferece Quase que nem parece ser algo que a WWE está a fazer Tem uma produção ao nível da WWE Mas é uma escala menor Com um foco no wrestling Apesar de ainda incluir elementos Que vemos no produto da WWE Por isso é um produto da WWE bastante seu É muito próprio E nós temos visto que cada vez mais o NXT já não é O que era no início Já está longe de ser a marca Que produzia shows Meios reality Meios Qualquer coisa Ou o que é que O que é que aquilo seja Que aquilo foi Os tempos negros do início da marca NXT Até transicionar para a Network Para um programa semanal de wrestling Para se tornar uma das horas De maior entretenimento na semana Para os fãs de wrestling E Há quem diga É uma marca de desenvolvimento Não Mas cada vez mais É uma marca para a WWE É a nova marca É a terceira marca Raw Smackdown NXT É a nova marca da WWE E deve ser usada dessa maneira Há muitas opiniões O que é facto é que o NXT está a crescer Olhos vistos Cada vez mais Há grandes tours Que esgotam Em minutos Pelo menos os bilhetes saem cá para fora Logo As pré-vendas E as vendas Quando saem a público Os bilhetes esgotam Quase imediatamente O TakeOver em Brooklyn Vai estar cheio NXT está a bombar Vamos dizer assim Mas agora resta Perceber E isto é uma decisão Que a WWE vai ter de fazer E se calhar As coisas já estão decididas E vão avançar Depois de Brooklyn Para onde é que vamos a seguir? Qual é o próximo passo Para a NXT? Porque tudo bem A NXT pode continuar E manter O rumo que tem mantido até agora E vai continuar a ser um ótimo programa E vai ter Grandes estrelas Que a gente vai gostar de ver Todas as semanas E vai ter Pessoal que a gente vai querer Entrar no Que vai para o main roster E vai ter pessoal Que a gente vai dizer Quando aquele gajo Já não é Quando aquele gajo Foi contratado Pela WWE Para ir para o main roster Não é Quando aquele gajo Foi contratado Pela WWE Para ir para o NXT O foco cada vez mais é O NXT está ali Um programa espetacular E mal posso esperar Para ver o que é que vai acontecer A seguir E o que é que vai acontecer A seguir Há muitas hipóteses Que podem ser exploradas Pela WWE Para evoluir a marca E para fazer crescer a marca E para aproveitar O facto de o NXT Cada vez ser uma marca Tão grande E já podemos dizer O NXT é uma marca É uma marca Agora Depende de como a WWE Usa essa marca E lá está Requer investimento Como tudo Especialmente Dinheiro E é um investimento Que a WWE está a fazer Mas é pá O Vince ainda Agora recentemente Voltou a ser Bilionário Por isso Acho que o homem Consegue suportar o custo E já para não falar Que a WWE É uma empresa pública Por isso Acho que os acionistas Verem um desenvolvimento No futuro Que não só é o futuro Da marca Mas também é Um produto bastante atual Que se tiver sucesso Hoje Vai dar dinheiro Hoje Já não é só As estrelas do futuro Não meus amigos É dinheiro Que pode ser feito A vender arenas Hoje E dinheiro É uma coisa importante Para os acionistas Da WWE Sem dúvida Dá como para a empresa Por isso O que fazer a seguir Tenho aqui várias opções Que a WWE Pode efetivamente Decidir tomar Começando por Já que o NXT É uma marca É a terceira marca Será que O NXT Deve ir Permanentemente Como uma marca Das tours Já Sem sequer Tocar ainda No facto Do NXT Sair De Full sale Para gravar episódios De outros sítios Só como marca Começar a fazer Tours Tal como o Raw Como Uma Raw Tour Ou uma Smackdown Tour Que eles fazem Durante a semana O NXT Também fazer essas tours Agora O NXT Já faz All shows E aqui O que eu coloco A distinção É que Mesmo o NXT Tem Duas divisões Não dizer duas Rowsers Tem duas divisões Tem A divisão Principal Quem aparece Todas as semanas Na programação Do NXT As grandes estrelas Por assim dizer Mesmo Do topo do card Até ao Pessoal Que vai só aparecendo De vez em quando São as estrelas Do NXT Do programa E depois Por baixo Apesar de fazer Mais parte Do Performance Center Em si Do que o NXT Só que Ambos estão bastante ligados Que é Aquele pessoal Que está a ser desenvolvido No Performance Center Que é contratado Pela WWE E efetivamente Está a desenvolver-se Aqui está O aspecto do NXT Que ainda é muito Desenvolvimento São estrelas Desenvolverem-se E eles fazem estes shows Sim Há as grandes tours Que eles fazem Em que quando vão A Philadelphia E quando vão Acho que agora Estão a fazer uma Para o Texas E o Triple H Até anunciou Que estão a tentar Explorar fazer isto Uma tour No Reino Unido Essas grandes tours Com os Ballers E com os Sami Zayn's Quando ele voltar E com os Owens E com os Samoa Joe's Sim Essas são as tours Principais Mas Há pequenos house shows Que eles fazem Dentro da Florida Que tem muito pouca gente Tipo 60, 70 pessoas Tanto Em que temos Algumas pessoas Já com o seu nome Mas aparece muita gente Que está em desenvolvimento E está efetivamente A ter ring time À frente de público Muito pouco público Mas público Por isso Esse é o aspecto de desenvolvimento Agora Claro que não iam ser Essas pessoas Que Que iam aparecer Nesta tour A tempo inteiro Para Para o NXT Mas Será que seria Uma boa ideia Ter uma Esta terceira marca O NXT A fazer também Uma tour Terça, quarta, quinta Ou até Fazer Shows Enquanto As outras tours Estão efetivamente A fazer tapings Seja em Ok Se calhar Num domingo De pay per view Mas por exemplo Às terças Segundas Também não digo Que a WWE Quero o pessoal Em casa A ver o Raw Mas pronto A preencher um pouco Os buracos Que as outras duas Tours Não conseguem chegar E já para não falar De Arenas mais pequenas De Edifícios mais pequenos O NXT Seria ideal Se calhar Também é um pouco Por aqui Que O NXT Luta um bocado Com o Ring of Honor E com outras indies É um bocadinho De De luta Que existe aí E o suposto Ataque Da WWE Às empresas Independentes Será que Isto deve ser Um plano Daqui para a frente Ou será que As tours Do NXT Devem permanecer Algo especial Que realmente Quando acontece O pessoal Salta logo Para cima Daquilo E Sell out 100 minutos Quando os bilhetes Saem Eu por mim Até gostava De ver Mais tours Mas aquelas tours Pequenas Pela Flórida E que Aposto que O estado da Flórida Gosta muito De ter lá Muitos shows Da WWE Que são da marca Da WWE Apesar de não ser Dos Sinas E dos Roman Reigns E das grandes estrelas Que aparecem Semanalmente Na USA Continuam A ter lá O nome WWE Por isso Sempre que a WWE Faz algo Por exemplo Ações de Caridade Que o NXT Costuma fazer Bastante Eles costumam Participar lá Em alguns eventos Quando há NXT Night Em algum Evento Desportivo A Flórida Gosta De manter De ter lá A WWE E isso Traz-me Ao próximo ponto Ok A Full Sail Tem sido Um palco Espetacular O público Lá É espetacular Mas para o NXT Evoluir Será que Estará na altura De tirar Já nem digo Fazer gravações Ao vivo Digo mesmo Tapings As tapings Do NXT Será que Chegou a altura De tirá-las Da Flórida E começar a fazê-las On the road Pela mesma ideia Destas tours Começar a ir A edifícios Não qualquer edifício Mas Nova York Filadélfia Tentar ali Trabalhar As grandes Arenas As grandes Pequenas Arenas Por assim dizer E começar A fazer shows Eu digo por mim Eu adorava ver Um Prontos Para não irem lá Só gravar um episódio Ou fazer só um takeover Umas tapings Quatro episódios No No Hammerstein Ballroom Ia ser Épico Com aquela atmosfera Da ECW O pessoal ia delirar E os bilhetes Iam vender Ou mesmo Na ECW Arena Em Em Filadélfia Este tipo De arenas Icónicas Mas Pequenas Demasiado pequenas Para Trazer lá Uma tour Do Raw E Mas Com o tamanho exato E com A atmosfera necessária Para um show do NXT Não seria interessante Ver Uma saída Do NXT Da Florida Como a sua base principal E realmente Estar on the road Já que são Uma terceira marca Merecem estar On the road Tem os seus benefícios Também tem As suas O seu lado negativo E aposto que A Full Sail Não ia ficar assim Muito contente De Já nem é em termos De dinheiro É em termos Poder dizer Nós aqui Produzimos o programa Que vai para A Doodaloo Network Por isso É uma coisa Lá está É uma ideia Que a Doodaloo Estaria de explorar Se calhar Podiam fazer Algo como Fazer algumas Tapings lá fora Mas Efetivamente Ter sempre aquela Base Pronta para usar Ou seja Ou seja Fazer algo Por exemplo Já quando Gravaram Fizeram umas tapings No Arnold Classic Quando fizeram Quando fizeram umas tapings No Access Da Wrestlemania 31 Quando Em Brooklyn Vão fazer umas tapings Assumo que seja Para a próxima semana Por isso Prontos Será que Convém Começar a fazer Mais episódios On the road Ou Continuar a manter As coisas Na Full Sail Isso Ok Já que estamos Já que Estamos a falar Em evolução E em expansão Se calhar Não sei até que ponto Ir para outro Sítio Dentro da Full Sail Maior Expandir A NXT Arena Não sei se eles Conseguem fazer aquilo No espaço Em que estão Mas Fazer as coisas Um bocadinho maiores Bigger is always better Como eles costumam dizer E a Dolby gosta De fazer as coisas À grande Se calhar A NXT também Poderia Ter maior espaço Para público Maior Espaço De palco Crescer À medida que a NXT Cresce Estas coisas Também têm de crescer Para representar A evolução E por falar Em evolução E por falar Em crescimento Temos Uma hora De NXT Todas as semanas Será que chegou a altura De passarmos A duas horas Por semana Claro que Atenção É muito diferente Escrever um show Para uma hora Do que escrever Um show Para duas horas E É muito complicado Fazer tapings De quatro episódios Quando de repente Fazes Quatro horas De tapings Mais coisa Menos coisa Com dark matches E afins Quatro horas São uma noite De tapings E o pessoal Está lá Desde o início Até o fim Agora Imaginem Já nem poderia acontecer Quatro episódios Numa noite Se fôssemos Para duas horas Ou tinha de haver Muito mais segmentos De backstage Ou Pois Tinha de só Passar a gravar Dois episódios Por taping O que Levaria A que existisse Mais tapings Mais Com mais Frequência E é assim Se a gente tem visto Alguma coisa Na situação De tapings E o O que é que isso pode trazer Ter demasiados episódios Gravados Antes do tempo É pá Basta olhar para a TNA Em toda aquela situação Como com o Hernandez E com o B-Town Clan Até que ponto Será que o produto Iria melhorar Será que seria bom Chegar à quarta-feira E ter duas horas De NXT À nossa espera Será que Iriam conseguir Manter a qualidade E não ser Aquelas duas horas Como uma pessoa Estivesse Já não sei como é Que isso é A ver o Smackdown Tipo duas horas Que é um show Tão maçudo Porque não há Muito desenvolvimento Será que o NXT Também chegaríamos Já à segunda hora Pelo menos naquele Período inicial Chegaríamos à segunda hora E ficaríamos tipo Já não estou a gostar Assim muito disto É uma coisa que seria Necessário explorar Ou uma hora e meia Lá está 90 minutos Até que ponto O NXT Em termos de tempo Necessita também De uma expansão E em termos também De eventos Como estavam já a falar Um bocado Temos quatro takeovers Por ano Será que Poderemos Aumentar este número Sem passar E chegar ao limite De Pay-per-views Da WWE Um por mês Já não digo Oito Mas seis Takeovers Vamos adicionar Mais dois Já não são Três em três meses Paz vão ser De dois em dois meses E Até que ponto Seriam bem vindos Para mim Eu acho que O grande takeover E que Lá está Isso ainda não foi estipulado Houve o O NXT Arrival E este ano Houve o Arrival Que Foi uma É um play on words No Arrival Eu acho que Essa data É aquela altura Em que é O grande Takeover Do ano Se calhar Começar a dizer Que é tipo A Wrestlemania Do NXT Mas Vamos dizer que Expandimos para Seis takeovers Por ano Teria de haver Dois grandes Eventos Dois grandes Takeovers E os outros Quatro seriam Menores Por assim dizer E Se estamos a expandir O programa semanal Os takeovers Também teriam De sofrer Uma alteração Estes Takeovers São os shows De duas horas Agora Teriam de aumentar Para três Seriam basicamente Um pay per view Da WWE Com a alteração Do show semanal Para duas horas Ou mesmo Uma hora e meia Seria necessário Porque mais storylines Seriam desenvolvidas Já não podemos dizer Que vamos dobrar O tempo dos combates Por isso Um show de uma hora É a mesma coisa Que um show de duas horas Só com mais tempo As coisas não funcionam assim Nem todos os combates Merecem Um combate de cinco minutos Às vezes Até pode beneficiar Mais cinco minutos Mas um combate de dez minutos Às vezes Não precisa de outros dez Há histórias Que não precisam De mais tempo Para ser encontradas Dentro do ring Por isso Lá está Expansão No programa Semanals Que iria requerer Uma expansão No evento especial Já não podemos chamar De pay per views Por isso Até que ponto Como é que isto funcionaria? Lá está Estaríamos a expandir Demasiado E chegaríamos ao ponto De O evento se tornar Maçudo E lá está Não nos vamos esquecer Que isto Apesar de serem Eventos especiais Não podemos chamar Pay per views Mas estão na network E este é o nosso último ponto O NXI já está disponível Fora dos Estados Unidos Em canais Está a ser transmitido Em televisão É um programa É um syndicated program Está E está Cá em Portugal Está na Sport TV3 Até que ponto O NXI Terá nos Estados Unidos De sair Da WWE Network Ter um Um lugarzinho Agora que o Smackdown Vai sair Da sci-fi Para A USA Será que a sci-fi Será interessada Em manter Um produto Da WWE No seu horário Se calhar o NXI Seria a resposta Para isso Ou outro canal Uma Destination America Que já tem TNA Já tem Ring of Honor E quer que A quarta-feira Seja o destino Dos fãs de wrestling A Destination America Quarta-feira Wrestling é aqui Já tem a TNA Já tem a Ring of Honor Se tivesse em WWE A um horário diferente Epá As coisas Logo ali Iam conseguir tudo Tinham Tinham as quartas-feiras Subminadas Até que ponto Isso funcionaria Lá está Isto são apenas ideias Há muitos outros canais A AXS TV Também podia Estão a ter tanto sucesso Com a New Japan Mas a Lully Continua a ser a marca Número 1 No mundo Até que ponto É que a NXT Deveria Efetivamente Sair Já não digo só Começa também A aparecer Na Na televisão Americana Porque atenção Até os rojos Vão para a network Passado uns tempos E eu aposto Que o NXT Também continuaria A aparecer na network Mas passado uns tempos Iria aparecer primeiro Em televisão Exclusivamente Será que isto Funcionaria Para o mercado Norte-americano Ou será que O NXT Deve continuar A ser um Dos incentivos Para comprar A WWE network Porque não se esqueçam O NXT É um daqueles programas Que Para onde a WWE Aponta quando diz É por isto Vocês devem comprar A network Para além Dos Dos pay-per-views Que Deixam de ser 60 dólares por mês Para passar a ser 999 Para além Da programação original Que não é Dressing E os novos programas Que eles introduzem Entre entrevistas E tudo isso Para além De todos os pay-per-views Já aconteceram Da WCW Da ECW Da WWE Para além De todo o conteúdo On-demand Dentro Dessa programação Original Está o NXT E é um Selling point Porque Cada vez que aparece Alguém da NXT Ou quando Uma estrela da NXT Está a safar-se bem Dentro da WWE O publicante da NXT Os comentadores Mencionam a NXT E Apesar de no início Do lançamento Da network Não ser O maior Incentivo A comprá-la Cada vez mais Porque eu sei que Há pessoas Vão apontar Ah O pessoal está-se a cagar Lá para o NXT E ele quer é ver Os pay-per-views Não sei quem Não sei quantos Sem dúvida Mas cada vez mais Com uma Divas revolution A acontecer neste momento Com o Neville A ter grande destaque Na programação A ter combates espetaculares Com toda a gente Com o Kevin Owens A fazer uma estreia Magnífica E a ter agora Uma boa rivalidade Com o Cesar A NXT Está por todo lado E lá está E aquelas estrelas Do NXT Nunca deixam De ser do NXT Apesar de estarem Na main roster A única pessoa Que consigo apontar Que realmente Já nem parece E já nem se liga Muito ao NXT É pessoal tipo Seth Rollins E o Dean Ambrose E o Roman Reigns É essa primeira Vaga do NXT Que já parece Que nem vem de lá E lá está Eu aponto Para os terem sucesso Há muitos também Que não tiveram Quase sucesso nenhum Que uma pessoa Também já nem liga O NXT Os Bo Dallas E os Adam Roses Da vida E tudo isso Até que ponto Isto funcionaria Para a WWE Tirar o NXT Da network Seria uma Seria um Seria bom Para a marca A efetivamente dizer Isto é uma marca Que a WWE Tem orgulho De meter Na televisão Já não digam Em termos de produção Digam mesmo Em termos de produto Será que isto é um produto Se aguenta Semanalmente Em televisão Norte-americana Aguenta-se na network Porque a network É para os fãs Do wrestling E aguenta-se Em outros mercados Porque pronto Está em outros mercados E naqueles mercados Os fãs do wrestling Sabem que aquilo Está a dar ali Mas aguentar-se-á Em televisão Americana Sim é uma marca Da WWE Só que ao entrar Na televisão Americana Já está a competir Mais diretamente Naquela situação Que a gente falou Há tempos Das Wednesday Night Wars Se se mantiver Às quartas-feiras Claro Agora já não vai ser Com a Lucha Underground Talvez Volte a ser Com a Lucha Underground Espero muito bem Que sim Que haja uma segunda season Mas Com a Ring of Honor Com a TNA Até que ponto Isto é boa ideia Eu não sei Eu quanto a este ponto É o que eu me sinto Menos seguro Em dizer Ah já A WWE vai meter isto Em televisão Norte-americana Eu acho que eles fazem Muito bem Em ter aquilo Como uma mais-valia De comprar a network Mas Lá está É uma marca Que está em grande crescimento É verdadeiramente Uma terceira marca Da WWE E precisa de sofrer Uma evolução Precisa de evoluir Precisa de expandir A questão fica Como é que isso vai acontecer E para isso Teremos de esperar Nos próximos meses Para ver qual vai ser A decisão Da WWE O que é que vocês acham Acham que vai ser Uma destas coisas Que eu disse aqui Que vai realmente acontecer Tem outra ideia Que eu não tenha dito Acerca da possível Expensão do Anexi Por favor Deixem os vossos comentários Nos comentários Na secção de comentários Porque eu gosto muito De os ler E vocês às vezes Têm ideias espetaculares Por isso Meus amigos Muito obrigado pela vossa presença Como sempre Já sabem que me podem apanhar Em facebook.com Barra Smartdown oficial Apanhem-me por lá Podem-me mandar mensagens Diretamente Podem-me deixar posts Podem-me fazer perguntas Podem comentar nos posts Que eu vou lá deixando Youtube.com Barra Smartdown O canal oficial do Smartdown Onde este vídeo Está a ser transmitido Neste momento E twitter.com Barra Smartdown At Smartdown Eu não Eu sei Eu não dou muitos tweets Aquilo é mais Os autopostos do Youtube A dizer quando eu faço Quando eu coloco alguma coisa Mas é Já só por essa razão Assim que sai um vídeo Vocês sabem Que sai lá um tweet Por isso Sigam-me Segunda-feira Teremos um Battle Royale Como sempre É segunda-feira É dia de Battle Royale Tipo meus amigos Vocês já sabem E este fim de semana Se conseguirem Se tiverem na zona Quer dizer Hoje Sábado Para alguns de vocês Se calhar já não conseguem Mas se vocês estão na zona Para ver A Taça Tarzana da Borda Que é Este fim de semana No Aqua Portimão Passem por lá A entrada é gratuita E vejam Bom wrestling E Vai ser um evento espetacular Acreditem Por isso Meus amigos Muito obrigado pela vossa presença Conto com vocês Segunda-feira Para mais um Battle Royale Por isso até lá Fiquem mai Música 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 Legenda por Sônia Ruberti